Uma porta de curral com trava, olha o sistema. Baixa essa e pega essa aqui e põe ali. Pronto. E tá feita a trava, certo? Uma fixa embaixo, a vareta e a trava em cima. Pra abrir, pega essa, vira pra cá, tira a tranca e a porta abre. E aí, tá o meu tempo. Pra fechar, encosta, baixa a trava e põe a trava. Pronto. Segura. E aí, tá o meu tempo. Tchau. Tchau. Tchau.